Onde está a agência? Pode dar ou a mais? E não pague estacionamento? O neto e o comboio é turma de um tílio. O Spraylet é escrita da pista e transporte do vinho. O turista é em vinho de abordo. O instrumento é tipo, usa transporte do vinho. Lula o Sport TV.